Oi, oi pessoal! Aqui é a Ju e nesse vídeo eu vim responder pra vocês a tag dos memes. Essa tag foi criada pela Bárbara Sado, Segredos Entre Amigas, e é uma tag super divertida que envolve vários memes aí que rolam pela internet. Eu confesso que um ou outro eu tive que pesquisar, gente, que eu sou meio das antigas, eu tô por fora de algumas coisas, mas tem alguns muito clássicos, assim, que vocês já vão identificar aí conforme eu for falando pra vocês e relacionando aqui com livros. E eu achei as perguntinhas super criativas e separei aqui alguns livros pra ir respondendo, né, relacionando com os memes. Mas antes de conferir as minhas respostas dessa tag, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda, pra não perder os próximos vídeos e deixa seu curtir nesse vídeo também, que ajuda muito a notificação do vídeo, viu? Vou deixar também o meu Instagram aqui na tela se você não segue. Aproveita pra seguir por lá. Bora então para as perguntinhas dessa tag. A primeira delas é Nazaré. Um livro que você leu e não entendeu nada. Sabe aquele meme da Nazaré de ficar assim, ó, o que está acontecendo? E isso acontece muito na nossa vida de leitor. Deixa aqui embaixo nos comentários se já não aconteceu com você de ler um livro e de repente, tipo, você tá lendo, lendo, lendo e você não tá entendendo nada, né? Isso acontece mesmo, gente. Tem alguns temas, alguns livros que acabam deixando a gente meio, assim, sabe, perdido na história. E eu confesso pra vocês que isso aconteceu muito com 2001, o Odisseia no Espaço. Eu acho que eu consegui aproveitar esse livro muito melhor por ter lido dentro de um clube do livro, né? Um clube de leitura, que é o Vórtice. Isso já faz, ó, muito tempo. E eu lembro que no encontro do Vórtice Fantástico, eu consegui entender muito mais da história do que durante a minha leitura, sabe? Assim, eu lia, continuava lendo, continuava lendo, mas assim, entendendo metade, sabe? Menos da metade das coisas. E foi bem, assim, uma coisa muito viajada pra mim, assim, difícil de visualizar. Mas depois, com o encontro do Vórtice ali, os comentários das pessoas, eu consegui assimilar muito melhor. Então, acabou se tornando até um livro que eu gostei muito, no fim das contas. E é muito louco isso, né? Quando você lê um livro em conjunto, em leitura conjunta, em clube de leitura, você acaba absorvendo muito mais através das experiências das outras pessoas com aquele livro. Então, isso é sensacional e ajuda muito nesses casos, né, de livros que deixam a gente meio bugado. Número 2, nunca nem vi uma história que você leu e não lembra. E isso é outra coisa que é muito comum na vida de leitor, não é mesmo? Fala se já não aconteceu com você também. Você lê um livro e, muito tempo depois, né, você já não lembra mais nada, ou lembra muito pouco. E tem gente que lê e na semana seguinte já não lembra também. Isso acontece mesmo, gente. Especialmente pra quem lê muitos livros. Então, você tá, assim, habituado a... Começou o livro, né? Ali você tá envolvido na história, terminou o livro, acabou a experiência ali do livro e, tipo, tchau, né? Já parte pro outro. Às vezes começa outro livro no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, isso é comum pra quem lê bastante também. E isso não quer dizer que você não tá aproveitando a história. Porque, né, durante o período que você está ali lendo, você tá aproveitando, tá absorvendo e tudo, né? Não é pra você também decorar cada página e tudo que acontece. Eu acho que é natural, né? Exceto, eu acho, aqueles livros mais marcantes, né? Que realmente ficam com você. Que isso também, graças a Deus, é muito natural, maravilhoso da vida de leitor, né? Mas, falando sobre os livros, né? Que a gente esquece algumas coisas que acontecem. Esse foi um livro que eu li há muito tempo atrás. Eu não lembro se tem resenha no canal. Mas que eu hoje já não lembro, assim, nada. Tipo, o nome do personagem, se me perguntar, eu não sei. Não sei nada que acontece nessa história, gente. É inacreditável como alguns livros meio que passam batido, assim, né? Especialmente quando não são livros que nos impactaram de alguma forma, né? Que acrescentaram algo, que te trouxeram algo. Simplesmente, assim, ó. Vai, né? Muito louco. Então, foi isso que aconteceu com esse livro. Meme número 3. Amado? Um personagem que é imediatista. Um personagem imediatista. Gente, eu coloquei pra esta perguntinha o livro Crônica de uma Morte Enunciada, do Gabriel Garcia Marques. Porque acontece uma situação aqui... É difícil, né? Falar sem dar spoiler também. Mas acontece uma situação aqui em que dois irmãos têm que... Acabam, né? Tendo que se vingar, então, de uma outra pessoa. E essa tomada de decisão, né? Feita muito rápida, assim, no calor do momento. Não, vamos acabar com a raça de fulano. Vamos lá, vamos concretizar essa, né? Essa vingança. Então, é uma coisa muito imediata mesmo, né? Tomada de decisão muito imediata. E o leitor fica até meio assustado, pasmo, né? Essa história, ela se passa dentro de 24 horas. Então, da descoberta do acontecido até o momento da vingança, né? São 24 horas. Então, é tudo muito rápido mesmo. Número 4. Jaque Patomba. Um livro que prometia mundos e fundos e conseguiu o cancelamento. Essa foi uma das... Um dos memes que eu tive que pesquisar, né? A outra que não assiste BBB, né? Enfim, gente, eu coloquei aqui a última festa pra essa categoria. Porque eu acho que foi um livro que realmente teve uma publicidade muito grande em cima, né? Assim, muitas pessoas com altas expectativas. Na caixinha do Intrinscos, veio até uma revistinha com referências à Agatha Christie. Então, fãs de Agatha Christie, né? Ficaram louquecidos. Vamos ler este livro de Agatha Christie. E, no fim das contas, eu gostei do livro. Mas, eu acho que não foi aquela coisa super, né? Espetacular e surpreendente, né? Imprevisível. Não. Foi até um pouco previsível mesmo, né? Lá, mais da metade pro fim do livro. Mas, eu gostei do livro mesmo assim. Então, eu não acho que o livro merecia o cancelamento. Eu até quero ler, inclusive, o novo livro da autora que saiu. Tá até ali na minha coleção do Intrinscos. Se chama Lista de Convidados. Quero ler porque eu gostei da escrita. Acho que tem potencial, sabe? Que a autora pode escrever histórias mais surpreendentes. Mas, esse aqui, acho que não foi aquela coisa toda, assim, né? Número 5. Eu não tô fazendo isso, não, né? Um livro que você nunca imaginou que leria. Cuspiu pra cima e caiu na testa. Então, gente, é difícil. Porque eu tive bastante dificuldade em achar aqui na minha estante. Um livro que eu tivesse, né? Falado mal, desenhado. Achado que não ia gostar e não queria ler de jeito nenhum. E depois acabei lendo e amando. Achei bem difícil essa questão. Mas, eu encontrei um aqui que eu não conhecia até começar a ler. Nunca tinha ouvido falar. Ele foi também do Vortes Fantástico. Do ano passado, eu acho, até tem um vlog de leitura. Um vlog da semana em que eu estava lendo esse livro. Você encontrava, vou deixar aqui nos cards. Daí vocês viram um pouco de como foi a minha leitura durante aquela semana, né? O que eu achei desse livro. E é um livro que eu, tipo, nunca tinha ouvido falar. Entrou pra votação do Vortes, né? Um dos membros do clube que colocou pra votação. Nunca tinha ouvido falar. Fui procurar saber, né? É de uma autora de Israel. E eu acho que eu nunca tinha lido nenhum livro que se passasse ou fosse, né? Escrito por um autor ou autora de lá. E foi uma experiência muito diferente, né? Cultural e tudo mais. E eu gostei muito, assim. Apesar de ser um livro, assim, de realismo fantástico, realismo mágico. Que envolve guerra também. Bem diferente. Bem diferente mesmo, assim. Tem romance também. É uma história totalmente inusitada. Diferente do que eu já li, sabe? E eu adorei, né? Então, assim, gostei muito desse livro. Recomendo pra vocês, inclusive. Mas, já, se você for ler esse livro, né? Já vai sabendo que é uma leitura bem diferente. Número 6. Oi, Letícia, né? Esse livro... É assim, amiga, que o menino fala. Que eu acho que eu amo, né? Um livro que você está paquerando faz tempo. E eu tive que assistir o videozinho lá do TikTok do rapaz que criou esse... Acabou criando, né? Esse meme, sem querer. E, gente, é este livro aqui, que é a Segunda Vida de Missy. Eu acho que vocês já perceberam que eu estava afim de ler esse livro, né? Porque eu comentei nos últimos vídeos, assim. Acho que no vídeo... Quando eu recebi o livro. E também no... Eu coloquei na minha lista, né? De romances pra ler em 2021. Acho que naquele vídeo já deu pra perceber também que eu já estava, assim, tipo... Quase passando esse na frente dos outros, né? Então, esse eu acho que é um dos que eu mais tô namorando. Tipo, desde quando eu vi que saiu, que ia sair no Intrínsecos. Eu fiquei com vontade de ler. E não tô conseguindo colocar ainda na minha lista lá de leituras mensais, né? Na minha TBR. Mas eu espero muito conseguir, gente. Tô muito curiosa, com muita vontade de ler esse livro. Número 7. Saudades, né, minha filha? Um livro que você largou na metade e depois voltou a ler. Vou colocar este aqui, porque realmente eu também procurei. Não encontrei outra situação parecida em que eu tivesse lido o livro até a metade. Largado por um tempo, depois voltado. Eu tentei puxar na memória. Mas, gente, eu não sou muito boa de memória também, assim. Então, não lembrei. Aí, tô colocando esse aqui, então, porque, assim, esse é um livro que eu estou ali estagnada, parada, nos 22%. E apesar de estar gostando, eu tava gostando, né, quando eu tava lendo, eu dei uma parada, porque tinha outras prioridades, outros livros de clubes, de publicidade, de trabalho, de, enfim, outras coisas que eu tinha que passar na frente. Então, eu dei uma pausa e até agora não voltei ainda. Mas já estou o quê? Com saudades. Quero terminar de ler esse livro. Nem falei o nome do livro, gente. É desesperada. Já tava indo pra próxima questão. Esse é A Amiga Genial, da Helena Ferranti, que é o primeiro livro da série napolitana. Enfim, a hipocrisia. Um personagem para o qual você passa pano. Esse foi um pouco difícil também, porque é difícil encontrar personagens, assim, muito problemáticos e que eu tenha passado pano, não tenha comentado sobre. Ou personagens que eu goste, né, que façam coisas desse tipo. E eu encontrei um aqui que não é bem isso, mas, né, o personagem Joe desse livro, que é o protagonista de O Que Aconteceu com a Anne, da CJ Tudor. Ele é um personagem um pouco problemático, assim, nas questões pessoais dele mesmo, né. Um cara que não tem amigos, que tem problemas de dívidas por conta de jogos, de vícios. Uma série de coisas, assim, não é um cara muito bem visto na história também, na cidade, né. Ele tem que retornar pra sua cidade natal e lá ele não é muito bem visto também. Então, é um personagem principal, que é tipo um anti-herói, assim, e que realmente não inspira aquela empatia, assim, das pessoas, né. Porém, eu gosto dele. Eu acho que ele se assemelha muito a personagens tipo do Stephen King, que são aqueles personagens que não são completamente bonzinhos ou completamente ruins. São pessoas normais, que cometem erros e que podem sim ser um pouco ruins às vezes, né. Se envolverem com coisas ruins ou mesmo serem grossas ou arrogantes, enfim. Então, é um personagem que tem umas características assim, mas tem também as suas características boas. Tem os motivos também pelos quais ele age dessa maneira, né. Ele tem os seus próprios traumas, seus problemas. E é uma história bastante real, assim, né. A parte realista mesmo da história, né. Porque aqui a gente tem sobrenatural envolvendo, né, a história. Mas a parte da construção do personagem eu acho bastante real e me lembra muito o estilo dos personagens do King também. Então, assim, passo um pano para as atitudes ruins, vícios, coisas, problemas dele. Mas, ao mesmo tempo, ele não faz nada ruim com outras pessoas, sabe. Então, enfim, né, encaixei esse personagem aí. Número 9. It's Because I'm Brazilian. Um autor nacional que você adora. Ih, gente, eu coloquei aqui um autor queridinho. Tenho dois livros físicos dele aqui, mas eu já li um outro, um terceiro livro dele. Que é o Rodrigo Tavares. Acho que vocês já me viram falando sobre ele, né. Algumas vezes aqui no canal. Adoro, sou fã assumida mesmo. Esse é o livro mais novo que tem resenha aqui no canal. Que é o Ainda Que a Terra Se Abra. E esse aqui foi o primeiro livro que eu li dele. Eu acredito que foi o primeiro romance, né. O primeiro livro que eu li dele. Sendo que eu li um conto antes, que foi o Noite Escura. Esse aqui é o Andarilhos. Eu adoro esses dois livros. São muito queridinhos, assim. É um autor que eu gosto muito. E que eu recomendo muito pra vocês. Eu não sei se os livros estão no Kingdom Unlimited, mas eu já vi estarem no Kingdom Unlimited. Então eu vou deixar os links desses livros e de outros que eu mencionei aqui no vídeo, né. Na descrição desse vídeo. Número 10. Último meme, então, dessa tag. É o John Travolta Confuso. Uma cena que te deixou, assim, ó. Perdida na trama. E esse foi um pouco difícil também, eu confesso. Mas eu adaptei aqui um pouco. E vou, né, colocar aqui uma cena de A Mulher na Janela. Na verdade, várias cenas, né. Porque o que acontece nesse livro... Não vou entrar em detalhes, porque, inclusive, tem vídeo sobre esse livro aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards pra você conferir, tá. Sensacional aquele vídeo também. E aqui tem várias cenas em que a personagem principal, a Anna, ela tá bebendo, né. Ela tá lá tomando vinho, Cabernet Sauvignon, Merlot. Acho que o Merlot é o preferido dela, não lembro. Ela tá o tempo todo tomando vinho. E as coisas só acontecendo, sabe. A casa caindo e ela, assim, ó, totalmente viajando, misturando bebida com remédio. E um monte de coisa perigosíssima acontecendo ao redor dela. Então você fica em vários momentos da história, tipo assim, igual o John Travolta lá, assim, né. Menina, como assim? Vamos, né. Vou fazer alguma coisa, o que é isso? Né, a casa caindo e ela lá, né, tranquila. Então é um livro que tem momentos até que você quer pegar a personagem e dar uma sacudida, né. Pra ver se ela acorda pra vida. Mas é um livro muito bom, adorei esse livro, gente. É bem surpreendente. Acho que tem algumas coisas mais previsíveis, que é o normal pra você ali, ó, acertar algumas coisas da trama. E outras que são mais difíceis de você prever. Gostei muito, muito. Recomendo pra vocês. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenham gostado de assistir as minhas respostas pra essa tag. Se quiserem, sintam-se à vontade pra responder também aqui nos comentários. Vejo vocês em um próximo vídeo aqui do canal. Um beijo. E até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.